Não deu tempo... Que acabas amparado a meter quando os rios mutaram... Queres não a jogar um pato criativo? Não. Vocês sabem como é que se mete música nos vídeos? Vocês sabem como é que se mete música nos vídeos? Não. Sabes, oh fachada. Agora... O que? Como é que se mete a música nos vídeos? Bora pôr as skin defaults, se conseguirem. Tem a hora que tem a skin defaults. Não, eu vou fazer vídeos, eu não vou... Como é que é a skin defaults? Eu queria tirar shot, mítico... Com as visualizações, duas pessoas viram. Então, eu mandei o título Fortnite Trios. Dami, mas onde é que a tua mãe foi? Sei, ela disse que foi para a senhora. Eu acho que ela foi dormir à casa de uma amiga. Ela disse que eu não dormi tarde, mas já é meia-noite. Não é muito tarde, meia-noite. Só meia-noite, só meia-noite e quarenta. Não é muito. Ai, cinquenta. Ai, cinquenta. Olha, o que é? Tenho que fazer mais... Não vou fazer direta. Não, Mati é direta. Fazer vídeos. Ficaram a fazer vídeos. Eu vou fazer vídeos. Bote, bote, bote. Eu vou dizer a todas as pessoas para dar. Eu queria... Eu queria para furtilha. Eu queria para furtilha para ganhar arma mítica. Nós somos homens. Nós somos homens. Nós somos homens. Eu partilhar já para... Eu partilhar já para... Olha, eu vou... Olha, se eu ouvir os teus vídeos só uma vez, eu vou estar... Acordado de ouvir os teus vídeos. Eu não vou fazer tanto. Vou fazer alguns mesmo. Não vou fazer. Estava a ouvir barulhos. Acho que morri. Casa... Estava gajo na minha casa. Está aqui gajo na minha casa e eu estou... Se arma. Matei dois aqui. Dá no timini. Eu tenho que ir. Não templates. Tô aqui com gajo. Não sei se você imagina debat. Eu garei aquela 1 e depois matei os dois ainda por cima. Marquinhos eu uso este s Alexandre... o cabinho tem naquilo é preciso o que é 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 o Está na vida. Ok. Para não fazer isso com o micro. Para não fazer isso com o micro. Está aqui vai, está aqui vai. Está aqui vai. Boa, está aqui vai. Boa. Está aqui ainda gajo. Não, ainda está aqui gajo. Finaliza por caralho. Estes gajos. Estes gajos estão aí. Espera lá. Não sabes, mas é que. Não sabes, mas é que. Mas não falo assim. Estão a metade da filhola. Posso saber? Pára, já estou a não tuer os ouvidos. Não, não é minha, é que tu vê. Estão a meter a boca no micro, tipo claro. Já estou a não tuer os ouvidos. Mas não é que nada eu não curto ninguém. Oh putz, também olha aí. Calou. Calou um bocado. Eu estou a matar. Eu estou a matar. Eu estou a matar. Eu estou a matar. Podem me dar revive. Olha, vão me dar balas. Vou me dar match. O match está aqui. É 50 de madeira e 9 de ferro, mano. Grande coisa. Grande coisa. Não, vai logo a reviver, vais. Me dá metade de match. Mano. Fala. Meio, tu falhaste-me isso. Desculpa-me lá, mas... Não vai, não vai. Não vai, não vai. É que eu não estou. Vamos ver a fachadex. Mano, eu estou a ir para o mapa. Olha, isto está a bugar. Eu não sei de nada. Não sei de match. Não sei de nada. Não sei de match. Mano, Eu tenho mil de vida, sinceramente. Não dá. Eu tenho mil de vida. Ok, mas o meu gajo ficou a 85 de escudo e 100 de vida. E o outro ficou a 41. Nossa, me cagaram. Ok. Valeu. Agora falem assim um bocado, falem assim um bocado, falem assim. Olhem falar, mas não queriam dizer muita merda. Vocês querem esquadrão normal? Esquadrão? Está sério? Jogar Herrera. Estávamos a jogar boé. Vai, vamos embora. Então vais para o mesmo sítio e depois vais para... Eu vou chamar a agência. Fechada teve que sair embora. Quem? Mete o esquino, mete o atemporal. Fechada teve que sair embora. Mete o esquino atemporal. Ok. Fecha a agência. Faz o aranjos. Mano. Estas suas minhas esquinas estão a ver tipo. Não tenho muitas, mas é isso.